Quem é a luz e a luz, isso está no meu coração Vem evangelizar, é preciso, vem evangelizar 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 estar aqui, celebrando 60 anos, esse jubileu de diamante da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Uma salva de palmas. Minha salvação mais especial ao queridíssimo ansemismo Dom Anuar Batiste, saudando a acolhida e desde já muito obrigado, Padre Alfeu, Leônidas Teodoro, parco desta paróquia, a quem peço uma calorosa salva de palmas. Obrigado, meu irmão. Obrigado, curadoria. O diácono que está aqui, Marcelo Manfioli, e ao seminarista Donizete. Quero saudar a rádio CIT FM, 104,9 de Paranacite, diretor Eduardo, que transmite o programa Experiência de Deus, o Terço da Santa Enxagas, às 15 horas. lembrando que além de celebrarmos bodas de diamante da fita paroquial e eclesial, nós estamos celebrando e comemorando o dia do trabalho. Louvado seja Deus por todos os trabalhadores e uma prece a São José por todos os desempregados. também parte dessa comemoração do dia do trabalho, que São José, protetor da igreja, São José, que é o protetor e intercessor dos desempregados, interceda a Deus por nós. São José, rogai por nós. Minha saudação à prefeita Sueli Vanderbrock e ao vice-prefeito Rodolfo Vismara. Obrigado pelo todo o empenho da prefeitura, na pessoa da prefeita Sueli e seus vereadores, vereadores para efetivar, concretizar esse momento. Lembro que você pode adquirir os produtos que evangelizam durante esse evento. A equipe da loja Evangelizar está presente com CDs, DVDs, livros, produtos especiais das santas e chagas de Jesus, chaveiros, camisetas, procure a carreta ou a banca Evangelizar. Aproveite a oportunidade, leve para sua casa um novo livro, Romário Espiritual, do Caminhão da Lógia Evangelizar. Filhos e filhas, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Uma palavra atenta e direito é, Ele que é o parvo, a palavra o Padre é o Senhor. É uma alegria estarmos aqui comemorando este jubileiro da nossa paróquia. Quero acolher a todas as caravanas, todos os que vieram de outros municípios, outras paróquias, para este momento. Já agradecer ao Padre Reginaldo este momento e essa grande alegria que Ele conserve a nós nesta noite. Obrigado, Padre. Que Deus esteja sempre acompanhando o Senhor, que além de parvo, é o diretor espiritual dos cinalistas. Por favor, Padre, é importante saber. Cinalistas tem que rezar, viu? O Padre tem que rezar. E foi nomeado o Padre Alfeu, por favor. Senhor, se bispo, me nomeou também, além de parvo, do Padre Alfeu, diretor espiritual, formador do seminário de teologia. Se tiver algum jovem neste meio, que queira se consagrar a Deus e ser padre, pode falar com o nosso. O senhor ministro já ficou pronto. Acolha, Itacão. Seja padre, vale a pena. Não é tristeza. Eu posso dizer, se nascesse de novo, padre, eu seria. Porque eu sou muito feliz como padre. No meu coração só tem uma mulher. Nossa Senhora. Coloque a sua vida na mão de Deus. Aliás, palmas, vai. Vai, povo de Deus.